O homem estava dotado originalmente de faculdades nobres e de um entendimento bem equilibrado. Era perfeito e estava em harmonia com Deus. Sus pensamentos eram puros e seus designios santos, mas por desobediência, suas faculdades se pervertiram e o egoísmo reemplazou o amor. Su natureza quedou tão debilitada por a transgressão que já não pôde por sua própria força resistir ao poder do mal. Foi feito cautivo por Satanás e teria permanecido assim para sempre se Deus não tivesse intervenido de uma maneira especial. O tentador queria desbaratar o propósito que Deus havia tido quando criou ao homem. Assim, geriria a terra de sofrimento e desolação e depois señalaria todo esse mal como resultado da obra de Deus ao criar ao homem. Em seu estado de inocência, o homem gozava de completa comunión com aquele em que estavam escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Mas, depois de sua caída, não pôde encontrar gozo na santidade e procurou ocultar-se da presença de Deus. Tal é a condição do coração que não foi regenerada. Não está em harmonia com Deus nem encontra gozo na comunidade com ele. O pecador não poderia ser feliz com a presença de Deus. Ele desagradaria a companhia dos seres santos. E se pudesse admitir no céu, não haveria prazer agir. O espírito do amor abenegado que reina agir, onde todo o coração responde ao coração do amor infinito, não haveria vibrar em sua alma qualquer coisa de alguma desipatia. Seus pensamentos, seus interesses imóviles seriam distintos dos que movem aos moradores celestiales. Seria uma nota discordante na melodia do céu. Este seria para ele um lugar de tortura. A ansiairia esconder-se da presença daquele que é sua luz e o centro do seu gozo. Não é um decreto arbitrário de parte de Deus. É o que exclui do céu a os índios. Eles mesmos se han cerrado as portas por sua própria ineptade. A glória de Deus seria para eles um fogo consumidor. Deseariam ser destruídos a fim de ocultar o rosto de aquele que é tudo em céu. Amém? Que a graça de Deus seja com todos nós. Amém? 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 Obrigado.